Brigadinho, querida. Magali, nossa aparelhagem de som está a caminho. Maravilha, Zizi. Não, porque festa sem som é como beijo sem língua, né? Como pé de cura e sem lixa, querida. Como malhação sem balaco. É, só acho uma pena que esse nosso balaco tem que ser num lugar como esse, né? Ai, eu acho um despedício. Essa garota tá tão bonita, tão cheia de saúde, perdendo tempo suando numa academia. É, não, nisso eu tô contigo. Nisso eu tô contigo, mas a malhação acaba virando a nossa segunda casa, Zizi. Olha, daqui a pouco vai ter até cuequinha pendurada naquela rede de folê lá fora. Tá aí, eu tinha certeza que existia um bom motivo pra aquela rede furadinha existir. Quer um cafezinho, querida? Quero cinza, Zizi. Açúcar, né? Açúcar, açúcar. E vem cá, o doutor Ferraz, ele saiu? Ele tinha uma reunião com o advogado dele, aí depois eu passo lá em casa e pego ele pra ele vir junto comigo pra festa, né? Mas primeiro, meu amor, eu vou passar no salão pra ficar bonitona pra festa. Tá certíssima, certíssima. Oi, Diana. Hum! Meu lindinho! Oh, meu arrozinho, mais bonitinho da titia. Oh! Já conhece o arrozinho? Ei, meu sobrinho querido? Conheço. E aí, querido? Tá sabendo da festa, né? Uhum. Faz favor, você não vai me fazer desfeita pro seu tio e não aparecer, hein, arrozinho? Não, que isso, tia. Se quiser trazer os seus coleguinhas, pode trazer, viu? Serão bem-vindos, titia. Deixa. Legal, eu vou dar um toque pra galera, assim. É. Vai tomar um cafezinho aí que eu vou dar uma tecidinha, tá bom? Tomar, tá? Tomar de triste o café. Maggie, vamos, querida, vamos que a mulher de falou que a gente tem que ver o negócio de umas torres de luz. Uma coisa, ela tem que ver o lugar pra colocar. Eu não sei. Eu não sei. Sabe o que é isso? Eu não ia falar que eu não sei. Aí a gente escolhe depois os lugares, entendeu? Eu tenho que fazer assim. Eu não sei. Um e dois e três e quatro. Um, dois, três. Vamos colocar ritmo, hein, gente? A minha aula já sabe. Quem sai do ritmo, mudando. Vai, gente, três! Além de gato, o bebê inhumorado não tem namorada, sabia? As meninas já estão até fazendo fila. Zul! Eu estou com a arroz. Valeu, vamos pegar. Jogada! Vamos se ligar! Ei! Tá legal, vai. Ok, ok. Atenção comigo aqui agora, por favor. Trabala um pouquinho de braço, tá? Comigo aqui, dez flexões Peraí que pra mim não vai dar hoje Quem vai demonstrar pra vocês A professoria de futebol ali, por favor, velho Tá legal, gente? Então, vinte flexões, tá legal? Ué, vinte, Hugo? Você não disse que eram dez? É vinte agora, não deu de ideia Tá? Vamos nessa Se ela jogou assim agora, imagine quando for dona da academia Ela vai falar com a gente Não entendi a piada, Lúcia Qualquer professor vai comprar academia? Não, claro que não Imagina, Hugo, o padre Joana já fez isso por ela Você é a Joana, filha do doutor Ferraz, o dono da academia?